Há uns dias contei-vos quais são os meus objetivos para o 2018 e, no entretanto, surgiu um projeto em que eu vou participar. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje venho falar-vos de um projeto que eu vou participar durante o ano de 2018 que surgiu depois de eu publicar o meu vídeo de objetivos. E a vida é mesmo assim, quando nós menos esperamos aparece um desafio muito interessante para participar e que eu quero participar e cá está o vídeo a falar-vos desse projeto que eu acho que é um projeto muito interessante, que merece também o vídeo de apresentação. Hoje venho falar-vos de um projeto que eu vou fazer novamente com a Catarina do blog Sede de Infinito e que se vai chamar Lembrando a Grande Guerra porque este ano de 2018 faz 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial e quando ela me falou deste projeto eu fiquei bastante entusiasmada porque fala-se muito da Segunda Guerra Mundial e do que foi a Segunda Guerra Mundial e os livros, os filmes que se fazem à volta da Segunda Guerra Mundial mas muita gente esquece da Primeira Guerra Mundial e eu própria sei muito pouco sobre a Primeira Guerra Mundial porque na escola quando estudei História focavam-se também muito na Segunda Guerra Mundial e por isso eu decidi também participar com a Catarina neste projeto que se chama Lembrando a Grande Guerra que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Este projeto consiste basicamente em nós todos os meses lermos um livro, vermos um filme ou vermos uma série ou um documentário todos os meses vamos ver uma coisa de cada e fazermos um vídeo a explanar a nossa opinião sobre aquilo que vimos ou lemos para vocês e isso, este é basicamente o projeto durante todos os meses irão ter um vídeo sobre um filme, um livro, um documentário ou uma série sobre a Primeira Guerra Mundial e nós vamos explanar também toda a nossa opinião sobre a série e sobre o que foi também a Primeira Grande Guerra e fazer também uma pequenina homenagem à Primeira Guerra Mundial. Nós decidimos em cada mês cada uma decidiu ver ou ler aquilo que quisesse e durante o mês fazer então a opinião e por isso eu vou deixar o link da Catarina lá em baixo para vocês também poderem passar por lá, subscrever o canal e o blog para poderem estar atentos também ao lado dela do projeto. Eu já decidi mais ou menos o que é que vou ver ou ler durante o ano todo mas como sempre nós podemos mudar a nossa opinião e para não vos estar a desvendar já tudo aquilo que eu vou ler e ver eu decidi neste primeiro vídeo falar-vos apenas e só das três primeiras coisas que eu vou ver e ler ou seja, dos três primeiros meses do projeto portanto vou revelar-vos Janeiro, Fevereiro e Março que são respectivamente um filme, uma série e um livro. Em Janeiro eu vou ver o filme A Very Long Engagement que é um filme de 2004 portanto eu dou a história de um casal que se juntou muito cedo mas que o homem do casal teve que ir para a guerra e chegando então a notícia à Mathilde que ele morreu só que ela não quer acreditar que ele morreu porque ela pensa que sentiria se ele tivesse morrido e é então que acho que vai partir então numa investigação à procura então do marido ou do namorado. Eu estou bastante curiosa porque tem um elenco bastante interessante a atriz principal é Audrey Toto acho que é assim que se diz o nome da atriz que fez Amélie que foi um dos meus filmes favoritos este ano como vocês puderam ver no meu último vídeo e por isso estou bastante curiosa com este filme e com aquilo que nos falaram então sobre a Primeira Guerra Mundial e aquilo que também significou o que é que significou na altura para as pessoas que tiveram que ir para a guerra. Em Fevereiro eu vou estar a ver a série Anzac Girls que é uma série de 2014 e é uma série que tem apenas 6 episódios e que nos fala então sobre as Anzac Girls que são então enfermeiras da Austrália e da Nova Zelândia que serviram então na guerra e que ajudaram então na guerra na Primeira Guerra Mundial. E em Março eu vou estar a ler um livro de um autor que eu gosto muito e que também tem muito este hábito de escrever sobre guerras e eu vou estar a ler então o livro do John Boyne Stay Where You Are And Then Leave. Ele escreve mais, pelo que eu percebo, sobre a Segunda Guerra Mundial mas este livro passa-se durante a Primeira Guerra Mundial. Este livro conta-lhe então a história de uma família e de um menino em particular que vê então o seu pai partir para a guerra para um sítio onde ele disse que não queria e portanto ele parte para a guerra obrigatoriamente, né? E o filho vai então viver todo este drama que é o pai ter ido então para a guerra. Não sei muito mais sobre a história, também não quero saber muito mais sobre a história e espero gostar porque eu gostei muito do menino do Pijama às Riscas deste autor e portanto estou bastante curiosa para ver como é que ele aborda então a Primeira Guerra Mundial. Para este projeto e em particular os livros eu escolhi livros de ficção ou seja, livros que abordam em termos de romance ou de drama a história da Primeira Guerra Mundial por vezes até ficcionada porque toda a parte dos romances e das histórias podem até ser ficcionadas mas que utilizam como pano de fundo a Primeira Guerra Mundial e eu escolhi ler livros de ficção sobre essa altura e não ler livros de não ficção ou seja, livros de histórias reais porque eu também gosto muito de ver como é que os autores utilizam grandes acontecimentos mundiais para esplanar as suas histórias mais ficcionadas. Por isso, espero que tenham gostado deste projeto se quiserem juntem-se a nós e venham então comemorar os 100 anos da Primeira Guerra Mundial partilhem comigo se vocês gostaram deste projeto e se vão querer acompanhar e é isso, espero que tenham gostado um grande beijinho e até ao próximo vídeo Tchau!